Um outro assunto, com o objetivo de tentar recuperar sua popularidade, o governo Lula deve lançar ainda este mês uma campanha com apelo religioso. Um ano e três meses após assumir a presidência pela terceira vez, o petista vê sua aprovação empatar tecnicamente com a rejeição. Apresentado a Lula durante reunião no Palácio da Alvorada, o mote Fé no Brasil vai servir como norte estratégico para as ações de comunicação em toda a esplanada. Além da marca, as peças publicitárias deverão ser acompanhadas da mensagem Isso é para Todo Mundo, que também é uma aposta para despolarização no país. Nesta quinta-feira, durante discurso em Pernambuco, Lula fez diversas declarações com referências a Deus, fé e milagres. As falas são vistas como uma das estratégias de aproximação dos religiosos. Você, José Maria Trindade, essa estratégia foi desenhada por quem? O que motivou isso? Aquelas declarações que muitos entenderam como gafes no ano passado também motivaram a criação dessa campanha? Sim, olha, há um estudo bem detalhado ali da pesquisa, das pesquisas. Existem outros que mostram claramente que o presidente Lula tem caído na aceitação popular e o governo também. E há várias reações. Aí, a conclusão, a primeira conclusão é de que isso não se deve a outro fato, senão as polêmicas que o presidente Lula vem enfrentando nos últimos tempos, né? Vem enfrentando muito tema polêmico e isso dificulta. Por outro lado também, a ideia do governo é de que os ministros não estão sabendo vender o governo, ou seja, falar de realizações. Olha, não precisa. As pessoas veem, as pessoas sentem e não é um momento bom da economia. Há essa ligação direta na veia de economia com o Congresso Nacional. Essa é uma realidade. Então, haverá um reforço na comunicação, principalmente a comunicação através de mídias sociais. É lá que, segundo os analistas, há uma erosão muito forte do apoio do presidente Lula. Por outro lado também, é preciso dar mais um ânimo no governo e união. Foi por isso que houve a reunião ministerial. É só pra dizer o seguinte, o governo não está satisfeito com essa situação. Esperava que o Lula fosse arrebentar a impopularidade e está tentando ajustar, está tentando mostrar que, olha, a coisa tá boa. Esta é a grande realidade. Agora, Mota, se você chegar no programa amanhã defendendo o uso de câmeras corporais, mais ministérios e, talvez, regulação das redes sociais, eu vou pensar e falar, olha, tá estranho isso daí, hein? Não sei se esse é o Mota que a gente conhece. Mudanças bruscas de discurso acabam suscitando dúvidas, né? É, você esqueceu de colocar nessa lista, Caniato, a liberação da maconha, a legalização do aborto e a humanização do tratamento para os pequenos crimes. Você esqueceu. Realmente é difícil. Há momentos em que a gente tem dúvida se está assistindo ou não a um programa de comédia. É, como eu disse, né? Tem pessoas, autoridades, pessoas no poder, cuja mentalidade parou realmente na década de 1980. É, não é um problema cognitivo. Eu acho que é um problema de fé. Eu confesso que eu li essa matéria várias vezes para ter certeza que era isso mesmo, que não era uma pegadinha. É, porque quando eu vi governo usa mote religioso e despolarização em campanha, aí eu pensei, como assim, companheiro? Deve ter algum engano aqui, porque polarização, até onde eu me lembro, posso estar enganado, mas polarização é um produto genuinamente petista. Eles criaram essa ideia do nós contra eles, né? A gente quase todo dia ouve uma variação disso. Eu não canso de escutar declarações de altas autoridades dizendo que desejam varrer do mapa político brasileiro determinadas correntes de opinião. Parece, em determinados momentos, que se você expressar qualquer opinião contrária à ideologia progressista, você está cometendo um crime. E aí o governo vai fazer uma campanha pela despolarização? Achei muito estranho. Quanto à aposta no tema religioso, não há propriamente novidade nisso, né? Nessa insistência. Eu me lembro da campanha presidencial de 2018, quando o candidato da esquerda, junto com a sua vice, se eu não me engano, filiado ao Partido Comunista, eles foram à missa e comungaram. E eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que pode alguém achar que um gesto como esse tem algum tipo de valor? Agora você, Cristiano Beirado, que análise é possível fazer? Não dá pra classificar como uma espécie de meia-culpa do governo, querendo agora abraçar a todos, talvez descendo do palanque, mudando o discurso? Caniato, reconhecimento de culpa nesse governo, eu acho que você está falando de governo de outro lugar. Certamente não é do governo no Brasil. Não há reconhecimento de culpa. E eu fico imaginando como é que foi a reunião em que se tomaram essas decisões. Aquelas pessoas todas reunidas, talvez com um belo charuto cubano, falando assim, olha, tem uma tal de rede social aí que virou uma pedra no nosso sapato. Meu filho me disse que o que está na moda lá nessa tal de rede social é falar de religião. Vamos sugerir para o presidente falar de religião. Ah, e parece que também esse negócio de polarização aí já não está mais com nada, não. Porque é de uma falsidade tão grande você querer dizer que agora não vamos mais falar de polarização quando você teve o líder da nação falando ele próprio do seu sentimento, da sua vontade de vingança por quantas e quantas oportunidades ele alimentou o adversário num pensamento muito conhecido de que quanto maior o meu adversário, maior fico eu, porque eu tenho que ter força para vencê-lo. Só que como eles não entendem nada de comunicação moderna, já falamos isso aqui, é uma turma analógica da política, eles agora estão aí todos atrapalhados. Qual é o efeito que vai haver agora quererem fazer acenos religiosos, colocar panos quentes na polarização num ano eleitoral, diga-se de passagem? Não vai fazer nenhuma diferença. Eles vão continuar enganando aqueles que estão doidos para continuar a ser enganados. E as pessoas que olham com olhar crítico perceberão com facilidade toda a hipocrisia e a falsidade que há nessas manifestações. Agora, Zé Maria, cristãos, evangélicos, em sua grande maioria, eles acabam defendendo pautas diferentes de alguns grupos ligados ao governo federal, né? Como os parlamentares da base evangélica ou religiosa devem lidar com uma situação como essa? Porque certamente vão ficar numa situação delicada, né? Olha, essa posição é muito firme aí do governo de tentar reverter esse quadro, né? Há vários estudos e entre eles essa de aproximação de grupos como dos evangélicos. A ideia é ir buscar líderes entre os evangélicos em várias denominações e correntes de igrejas e através desses líderes fazer ali um trabalho mais próximo. Não é confortável para o presidente Lula o que está acontecendo aí de apoio dos evangélicos a Jair Bolsonaro. É muito. É uma pessoa organizada, onde ele chega, todos apoiam, né? Então, isso está provocando um debate muito profundo no Palácio do Planalto. Além dos líderes religiosos, há um trabalho de aparecer no Congresso e demonstrar que está ali e demonstrar principalmente que tem propostas, projetos, essa é a estratégia. Mas eu entendo que esse sentimento da economia, de que a economia não vai bem, a inflação dos alimentos, a dificuldade para a compra de alimentos, é isso que está pegando também. Ninguém cai nas pesquisas se não for um conjunto de medidas erradas tomadas. Mas, Mota, por mais que você queira se aproximar de um grupo que você entende que é importante, que poderá impactar, inclusive, na percepção e na relação com o grande contingente de pessoas do país, quando você pega algumas pautas bem sensíveis, como liberação ou descriminalização das drogas, sei lá, aborto, casamento, tem várias questões e pautas de costumes que certamente vai haver um tipo de divergência na avaliação dos parlamentares. Ou seja, não vale tudo pelo voto, né? Algumas convicções eles precisam preservar até o fim, ou deveriam. Microfone, Mota. Perdão. Imagina. Essa é uma realidade que muitos desses políticos não conseguem compreender. É difícil para eles entenderem isso. Eu fico perguntando o que se passa na cabeça de um político brasileiro que insiste na pauta de descriminalização das drogas. Será que ele não anda pelas ruas? Será que ele não conversa com as pessoas? Será que ele já foi algum dia em uma comunidade e conversou com os pais e mães que tentam criar os seus filhos apesar do domínio dos traficantes? Será que ele já passou um dia numa cracolândia? Será que ele já conversou com a família que tem uma pessoa dependente químico? Porque não é possível uma insistência numa loucura dessas. A nossa sociedade, a sociedade em que nós vivemos, ela foi criada com base na moral e na ética judaico-cristã, que é maravilhosamente expressa numa coisa chamada os 10 mandamentos. Agora, pega, por exemplo, a gente está falando de religião, de procurar as pessoas de fé, de buscar os eleitores evangélicos, como se você estivesse falando assim de buscar os eleitores flamenguistas, né? Como se religião fosse apenas uma outra forma de você dividir as pessoas. Agora, pega os 10 mandamentos. Pega um progressista, pega os 10 mandamentos e checa. Vai lá. Mandamento número 1, mandamento número 2, mandamento número 3. Vamos ver em quantos desses a ideologia progressista falha. É um conflito aberto. Não é possível isso. É bem assim mesmo. Quer fazer um complemento? Rapidamente, você, Zé Maria. Eu acho até preconceito. É achar que os evangélicos têm um líder e que compram o líder deles e que eles todos passam a apoiar o governo. Eu, se fosse dar um conselho, eu mandava tomar atitudes, né? Através de atitudes e ações é que se conquista grupos, inclusive evangélicos.